Olá, pessoal! Eu sou Roberto Ferreira e estou de volta na segunda e última parte do nosso vídeo. Pessoal, terminei agora de desenhar para vocês o risco do projeto que eu vou estar enviando para vocês. Acabei de assinar aqui, com carinho, Roberto Ferreira. E dizer para vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí já diz tudo, né? Deus está com nós o tempo todo. Então, pessoal, eu vou estar enviando para vocês esse risco, tá jóia? Aqui eu já dei uma adiantada, como eu disse para vocês, no nosso projeto. Já tem uma leve adiantada aqui nas folhas. Eu vou estar fazendo um com vocês, os botões, né? E, na sequência, vamos no nosso projeto. Hoje eu estou atendendo a Luzia Raposo. Ela pediu para que eu ensinasse a pintar a rosa branca. Com carinho da Luzia, para você. Seja feliz aí no cantinho da arte. Muito obrigado a você que está chegando agora no canal. Seja bem-vindo ao canal Roberto Ferreira Pintura, que é o nosso canal. Seguinte, vamos estar pintando essa folha. Eu desenhei mais algumas folhas aqui, depois daquele dia. Já pintei algumas, já adiantei o botão. E vou estar mostrando para vocês essa folhinha aqui. Então, o que a gente faz? Primeiramente, eu vou estar aplicando na mesma o clareador. Eu já tinha feito o fundo aqui, mas não tem problema. Eu apliquei o clareador, vou entrar, vou usar nessa folha o cinza lunar, o verde oliva e também o sépia. Dessa folha e o branco para estar iluminando a mesma. Muito bem. Vamos então para a nossa folhinha. Olha só, eu vou aplicar esse cinza lunar, apontar a folha aqui, olha. Eu acho que vai dar um charmezinho nessa folha. Para não sair daquela linha, daquelas folhas todas iguais, a gente muda as cores também, olha. Feito isso, vou entrar agora com o verde oliva. Um pouquinho do sépia, vamos trabalhar fazendo isso aqui, olha. Colocando a tinta de fora para dentro e puxando para o centro aqui. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Aqui vai encostar verde no verde, mas depois a gente ilumina um dos ladinhos aqui para estar com a folha sobreposta. Muito bem. Escurecer com um pouquinho do sépia aqui embaixo. E eu gosto de estar explicando folha, porque folha é dúvida ainda de muita gente. Então, eu gosto de estar sempre voltando nas folhas. Sempre bom de estar trabalhando as folhas. Agora, pessoal, eu pego um pouquinho do branquinho. Olha só o jeitinho que eu estou pegando. Espero que a câmera esteja mostrando aqui, olha. Encoste o pincelzinho nadinho só. Ainda tiro o excesso do dedinho, vou no paninho e lipo. E venho aqui, olha. Faço esse traçozinho aqui no meio da folha. Trabalho um pouquinho. Pouca coisa. Só para dar uma claridadezinha aqui. Aqui também dou uma limpadinha no pincel. Feito isso aqui, vou entrar com o pincelzinho agora. O pincelzinho filé. Eu estou com um pouquinho de álcool na mão para limpar o meu pincelzinho, está vendo? Ele estava meio sujinho, olha só. Ali, olha. Aproximou um pouquinho aqui. Olha lá como é que sai a sujeira, está vendo? É álcool. Essa dica aqui é muito importante para vocês. Então, se você nunca der, batei esse pincel no fundo do copo, nem do tanquinho, não para limpar, não. É sempre nesse movimento aqui, olha. Para tirar o excesso de tinta agarrada. Agora eu vou com o CEP fazer a nervurinha. Peguei a tinta aqui, olha. Meu pincel volta a ficar maleável de novo. E vou traçar as nervurinhas aqui. Com o pincelzinho sempre de pé. Esse é o 408, número 0, Marta Brasil. Não é aquele pincel pelo de Marta caríssimo, não. Só está escrito Marta aqui. Não é tão caro, não. Agora eu vou pegar um pouquinho do CEP aqui, olha. Um pouquinho do verde oliva. E vou fazendo tipo um zigue-zague aqui, olha. Para fazer o serrotinho da folha, olha. Para reparar que essa ali tem. Então, já vai fazendo isso aqui, olha. Para lá e para cá, trabalhando aqui. Olha só. Esse movimento, olha. Colocando lá fora, olha, descendo, fazendo esse movimentinho aqui. Tipo um zigue-zague. Para quem costura e sabe do que eu estou falando. Aquele pontinho que vai para lá e vem para cá. Por exemplo, aqui ficou folha na folha, não ficou? Eu posso fazer o que aqui? Eu posso dar uma clareada aqui. Essa folha aqui está por cima da de cá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar um pouquinho desse verde aqui, olha. Um pouquinho do verde. Pego um pouquinho do branquinho. E vou passar essa folha daqui para cima. Olha lá. Pronto. Viu? Já separei a nossa folhinha aqui. Muito bem, pessoal. Vamos agora, sem maiores delongas, para o nosso botãozinho aqui. Que vai ser igualzinho aquele ali. O que eu vou fazer? Vou aplicar no mesmo aqui o clareador. Olha só. Apliquei o clareador nele todinho. Todinho. Aplicando o clareador. Vai ser um botão de rosa branco. Com um pouquinho desse cor de rosa aqui, olha. Esse aqui é o rosa... Rosa chá. Eu vou marcar essa pontinha aqui, olha. Coloquei lá um pouquinho desse rosa. Trabalhei um pouquinho. Agora, com cinza... Cinza. Eu vou dar uma... Fazer uma basezinha aqui. Com esse cinza, olha. Nada de muita tinta aqui. É bem pouquinho tinta mesmo, olha. Eu estou com cinza... Trabalhando um pouquinho. Agora, eu vou pegar esse pincelzinho menor. Eu estava com o pincel número 10. Eu vou pegar o número... Número 2... Número 6. Esse aqui. É o menorzinho. Vou fazer o quê? Vou colocar um pouquinho na ponta aqui, olha. Marcar aqui em cima. Essa parte de cima. E venho aqui por baixo. Marcando aqui em cima. Fazendo isso aqui. E puxo. Essa tinta pra baixo. Olha só. É simplesinho de fazer. Olhando bem aqui. Voltando o vídeo. Parando o vídeo. Vocês vão conseguir tranquilamente. Reforçar um pouquinho desse tom rosado aqui dentro. Pra não ficar aquela rosa só branco no branco. Aí, a gente faz trabalho com o recurso de algumas outras cores. Vamos trabalhar a haste. As sépalas, né? Que tem aqui. Então, a gente vem nessa parte de dentro aqui, olha. Fechando aqui, olha. Coloca o verdinho. O verde oliva. Vou fazer essa parte aqui, tá vendo? Coloca o verde oliva de um lado. Escurece com um pouquinho do sépia. Tudo com muito pouquinho tinta. Pega um pouquinho do branquinho. Do lado da luz, olha. Coloca o branquinho aqui, olha. E trabalha pra tirar a divisa. Olha só. O que eu tô fazendo? Eu tô tirando a divisa. Vamos seguir pra cá também com a sépia. Então, eu vou pegar novamente o verde oliva. E venho aqui, olha. Na parte aqui, sim. Chego aqui, sim. Dou uma puxadinha pra fora. Tá vendo? Aí, eu venho aqui agora preenchendo aqui esse espaço aqui, olha. Olha só. Sem limpar o pincelzinho, sem nada. Vou no sépia. Sujo com um pouquinho do sépia aqui, olha. Tiro o excesso do meu paninho. E vou esfumando. Pego um pouquinho do branquinho e vou iluminar aqui. Olha só. Do outro lado, a mesma coisa. Vou pegar aqui, sim, ó. Fazer esse movimento. Chegando até aqui, sim, eu vou dar uma saídinha pra fora e preencher esse outro espaço aqui de dentro. Feito isso, vou trabalhar a sombra e vou iluminá-la do outro lado. Espalhei a sombra. Vou com o branquinho. Eu estou com o pincelzinho bem pequenininho. Esse é o número 4. Tá 4, 5, 6. É o pincelzinho que vocês se adaptarem melhor aí. Aqui sim a parte de baixo. A gente vai colocar o verdinho pra fazer aquela parte do botãozinho, ó. Coloquei o verdinho aqui. E deixo com ele fininho aqui. E vou iluminar um dos ladinhos. Olha só. Iluminei. Tá vendo que bonitinho? Voltei pro meu pincel zero. E vou fazer os acabamentos, ó. Aliás, peguei o branco, mas é o verde. Peguei aqui, ó. Bem fininho, ó. Puxa aqui, ó. Enfia a pin pra lá. Essa aqui é a que as que estão lá por trás, ó. Puxa também. E vou... Fazendo esse movimento, ó. Aqui, tá vendo esse derrotinho aqui? É assim, ó. Coloca a tinta, ó. Com o pincelzinho zero, tranquilinho de trabalhar, ó. São detalhezinhos que eu gosto de estar mostrando pra vocês aí. Mesmo que fica demoradinho o nosso vídeo, mas não tem problema. Olha lá. Eu acho que assim eu consigo passar pra vocês os pequenos detalhes da pintura em tecido. De maneira simples, de maneira tranquila. É uma pinturinha pra iniciante. Mas também agrada os mais evoluídos aí na pintura. Graças a Deus. Tô muito feliz. Tem pessoas aí que já pintam bastante e gostam do meu trabalho. Fico muito feliz. Pessoal, vamos então pra nossa rosa. Vocês, se vocês perceberem, no risco que eu acabei de elaborar aqui, ó. Eu fiz ela um pouco mais arredondada. Ficou mais fácil pra vocês entenderem, tá vendo? Eu coloquei... No vaso eu já trabalhei aonde vai ficar a sombra e aonde vai ficar a luz. Tá vendo, ó? Já trabalhei um grafite que grafitei pra vocês. Se vocês entenderem. As pétalas da rosa vão ter o mesmo movimento. Entendeu? Então, por aqui vocês vão conseguir fazer esse trabalho tranquilamente. E vou dar uma dica pra vocês também. Se vocês quiserem fazer com mais outras rosas, vocês vão colocando aqui, tiram uma. Muda pra frente, tira outra. Vai pra lá, tira outra. Muda de posição, vai virando, virando. Vai ficar um lindo arranjo, tá? É criatividade aí. Então, pessoal, vamos... Com o pincel habitual, vamos aplicar o clareador. Estou aqui, vou me descendo a minha rosinha com... O clareador. Essa minha rosa ficou um pouquinho torta. Eu espero que ela fique bonita no vídeo aí. Porque aqui ela ficou um pouco torta. Eu estava com o lápis, esse lápis 6B novinho. Então, ele estava com a ponta muito fininha. Então, na hora que eu fui fazer o desenho, ela foi ficando na trama do tecido. Então, ela foi entortando. É bom quando o lápis já está mais velhinho, com essa pontinha aqui. Mais arredondadinha, tá vendo? Que ele desliza melhor o nosso desenho. Então, eu espero que vocês me compreendam. Muito bem. Vamos trabalhar, então, a nossa rosa branca. Para a nossa rosa branca, nós vamos estar utilizando nela o rosa chá, o branco e o cinza. E amarelo e cerâmica para a nossa rosa. Vou separar aqui, vou limpar a minha bancadinha. Olha só. Vou aplicar aqui agora, no meu olhinho dela, o amarelo ouro. Aqui eu falo o sorriso da rosa, ó. Apliquei o amarelo ouro. Estou aplicando o amarelinho ouro. Olha que bonitinho. Peguei o cerâmica. Olha só. Peguei o cerâmica. Eu não sei porquê, mas eu, sinceramente, eu não vou pintar rosas. Eu acho que é a paixão de todos. Pintar rosa é o sonho de muita gente. Olha só, pessoal. Existe aqui. Vou pegar um pouquinho do sépio, que eu quero aquela parte de dentro que tem um pouquinho mais profunda aqui. Então, eu jogo um pouquinho desse sépio aqui. Bem pouquinho. Olha lá. Fez isso. Limpei meu pincelzinho. Vou agora, pessoal, fazer o quê? Vamos trabalhar as partes de sombra da nossa rosa. Nós vamos fazer o quê aqui? Se eu colocar branco nessa rosa todinha aqui, eu vou fazer uma confusão. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando essa cor, que é a cor de base, que é o mais escuro da rosa, para definir as pétalas. E vou fazer o quê? Vou fazer esse movimento aqui. E vou... Olha só. Aqui eu já apliquei o clareador, então vai favorecer essas pinceladas aqui, ó. Porque não tem necessidade de eu passar branco nela agora, porque o tecido já é branco. Ó, a gente trabalha com uma fina camada de tinta. Então, não tem necessidade de eu ficar aplicando branco nela aqui agora. Então, olha só. Eu vou trabalhar aqui, ó. Esse movimento. Olha só. Separando aqui as pétalazinhas. Olha só que delícia que é pintar rosa. Faça para você, viu? Depois que você se apaixonar, você vai querer que seus clientes encomendam a rosa para você o tempo todo. E eu tinha muita dificuldade de pintar rosa. E quando eu comecei a pintura em tecido, as pessoas vinham. Parece que eles queriam, assim, desafiar o Roberto, né? Vou pedir para ele pintar para mim um jogo de toalha, um jogo de cozinha inteiro com rosas. Gente, na hora que a pessoa falava comigo que eu tinha que pintar rosa, me batia um suador. Começava a suar de nervoso, porque eu não sabia pintar rosa. E pedi tanto a Deus, Deus me ajude a pintar rosa. Porque como é que eu vou fazer para pintar rosa e atender meus clientes? Que é a paixão. E eu também era mega apaixonado por pintura em tecido, principalmente por causa das rosas. Meu foco era rosa. Hoje eu não sou nenhum expert em rosa, não. Mas eu sinto que eu estou assim, cada dia que passa, com o meu jeitinho humilde de ser, o meu jeitinho tranquilo, eu estou conseguindo fazer com que as minhas rosas fiquem fáceis das pessoas entenderem a forma que eu pinto rosa. Então, hoje eu me sinto bastante feliz com o resultado que eu consigo na minha pintura em tecido com rosas. Então, pessoal, trabalhar um pouquinho dessa tinta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho dela aqui no meu pratinho, com um pouquinho do branco. Vou fazer um tonzinho de rosa mais claro aqui, olha só, bem mais clarinho. Está vendo? Ficou um rosinha bebê, bem clarinho. Então, eu dei um pinceladinho de hum, fiz aquilo ali. Vou pegar aqui esse pincelzinho de petuar e vou pegar aqui, trabalhar aqui no meu pratinho e vou vir aqui, dando uma corzinha aqui, está vendo? Tipo, fazendo uma maquiagem nela aqui, olha só. Estou maquiando essa rosa. Está vendo? Olha só que legal. Que ideia boa, né? Fazer uma rosinha bem bonitinha aqui, bem transparente aqui. Sem muita complicação para a cabeça de vocês. Eu quero que vocês tenham aqui sucesso nessas pinceladas aqui. Peguei um pouquinho do amarelinho, tirei aqui no petuar e vou trabalhar um pouquinho aqui, olha. Bem tranquilamente aqui, olha. Subindo um pouquinho aqui, suave. Bateu um solzinho aqui, lá de cá. Olha, iluminou. Muito bem. Vamos suavizar aqui. Olha só. Minha rosa um pouquinho mais concentrada aqui nessa região aqui sim, eu pego um pouquinho do cinza, uma pinceladinha do sépia e faço isso aqui, olha. Vou conseguir um tom amarronzado aqui, olha. Então, eu vou acentuar umas partezinhas aqui, olha. Só um toquezinho, nada de muita marca aqui não. Esse também aqui, tirei o excesso, limpei e vou trabalhar um pouquinho aqui, olha. Olha só. Muito bem, aqui a nossa rosa está com o esboço, prontinho. Vamos fazer o que agora? Vamos pincelar, vamos fazer o corte das nossas pétalas. Meu branquinho está aqui. Eu gosto de iniciar sempre por aqui, olha. Então, eu vou marcar essas pinceladinhas aqui. Vou estar marcando essas pinceladinhas. São pinceladinhas mais curtinhas, olha. Muito bem. Feitas aqui, vamos para essas pétalas de cima ali. Então, eu coloco a tinta de um ladinho só do pincel e vou fazer o quê? Vou colocar a tinta aqui, olha. E vou trabalhar aqui, olha. Coloca e puxa. Para ela não ficar torta, vou de um lado, vou do outro. Olha só. Vou colocando e vou trabalhando. Nessa posição aqui, eu pego e jogo um pouquinho para fora lá. O meu excesso de tinta fica todinho para fora, olha. E vou colocando e vou trabalhando aqui. Aqui eu estou atendendo a Luzia Raposo, que pediu para que eu ensinasse a pintar essa rosa aqui. Aqui as pedrazinhas que vêm por dentro, olha. Coloco um pouquinho e trabalho. Peguei a tinta sempre no cantinho do pincel, tá vendo? Estou com a tinta no cantinho do pincel, fazendo esse movimento, olha. Aí eu vou intercalando essas pinceladinhas, olha só. Coloco e trabalho um pouquinho. Coloco e trabalho. E vou descendo até onde eu der conta aqui. Olha lá, que bonitinho. Vou agora com essas pétalazinhas do lado, olha. Aqui assim tem uma pétalazinha pequenininha que vem, olha. Vem até aqui assim, olha. Trabalho um pouquinho. Lá do outro lado, a mesma coisa. Se vocês imaginarem um espelho, vocês vão ver que é a mesma coisa. Olha lá. Vou trabalhando assim. Essa aqui, ela vem fazendo esse movimento aqui. Vem até aqui por aqui afora aqui, olha. E desce. Essa minha rosa ficou um pouco torta, que hoje eu vou conseguindo consertar ela. Mas pode ficar tranquilo, que o risco que eu vou mandar para vocês, ela está mais certinha. Se eu perceber que ficou branco no branco, pessoal, eu venho com um pouquinho do cinza, olha. Coloco a parte de sombra aqui, olha. Olha lá, só para dar uma destacada ali. E eu, pessoal, estou muito satisfeito com vocês. Vocês estão, cada dia mais, se inscrevendo no canal Roberto Ferreira Pintura. No nosso canal. Eu, se eu pudesse abraçar vocês, eu daria um abraço em cada um de vocês. Mas como eu não tenho condições de chegar até vocês e dar esse abraço, eu mando para vocês uma energia positiva, para que vocês consigam aí ser felizes na casa de vocês, no dia a dia de vocês, no cantinho da arte de vocês. Porque vocês, para mim, são pessoas que eu amo muito e valorizo muito. Vocês não têm noção como que eu fico feliz com os comentários de vocês. Vocês me valorizam muito e podem ter certeza que a recíproca é verdadeira. Também valorizo vocês demais. Olha só, está vendo, pessoal? Se eu perceber que ficou muito claro e aqui eu volto com o cinza, olha. E vou fazendo esse aqui, olha. Olha lá, está vendo? Separando. Aí eu vou pegar a tinta no cantinho do pincel e faço uma vira aqui, olha. Vou tranquilamente fazendo essa vira. Olha só o movimento, viu? Que lindo que fica. Do outro lado, olha. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, olha. Pegando a tinta aqui de fora para dentro aqui. Pincelzinho gordinho de tinta, fazendo esse movimento aqui, olha. Só colocar a tinta aqui de fora e ir trabalhando. Coloquei o branquinho aqui e vou suavizando aqui, olha. Eu espero que a minha rosa branca esteja agradando vocês aí. Não é nossa, a rosa do Roberto. É simplesmente uma rosinha. Não é aquele escândalo de rosa, não. Aquela rosa tranquila, não com tantas pétalas. Porque eu acho que é mais fácil de vocês entenderem isso. Se vocês treinar essa aqui, vocês conseguem fazer aquelas outras. Que tem mais quantidade de pétalas. O detreiro. E pegar para pintar e falar assim, ah, mas eu não, eu, eu, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir pintar isso aqui. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Você vai mandar para o seu cérebro o que é negativo. E o que é negativo faz com que você já comece o trabalho pensando que vai dar errado e realmente vai dar errado mesmo. Então, você tem que, primeiro você tem que acreditar. Você fala assim, ah, não, se não, se ficar errado, eu vou tentar consertar. No final dá tudo certo. Com certeza, mas tu tem que ter um pouco de treino, um pouco de perseverança, capricho. Capricho, uma dica legal para vocês quando vocês forem pintar. Faça os afazeres do dia todinho. Vai, cuida da casa, lava as roupas da família todinho. Cuida do almoço, bem cuidadinho. Depois que vocês sentarem, vocês escutarem a minha aula, é um momento de lazer, é um momento de relaxamento. Então, vocês têm que estar tranquilos, sem preocupação, sem estresse. Que aí vocês vão conseguir fazer um trabalhinho legal. Porque se você começar um trabalho e já começar naquela preocupação de que eu tenho que fazer, lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, um monte de coisa, vocês vão fazer tudo correndo demais. E no final vocês vão falar assim, ah, meu Deus, eu não consegui fazer porque eu acabei correndo demais lá e deixei de fazer. Eu estou aqui pintando, mas eu tenho que buscar a minha no colégio, tenho que fazer um monte de coisa ainda. E eu acho que vai atrapalhar vocês. Então, é bom que vocês façam todas as tarefas de vocês. Na hora que vocês sentarem no cantinho da área de vocês aí, vocês já estão conscientes de que vocês vão estar ali só para aquilo. Só para pintar mesmo. Aqui eu estou fazendo aquela pétala assim, falsa, tem? Se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Se não quiser, não tem necessidade. Eu estou fazendo, eu acho que vai ficar legal. Não deu muita sombra. Vou pegar um pouquinho da nossa corzinha mais escura aqui. E trabalhar aqui por baixo, para dar um destaque maior nela aqui. Porque pintar é muito bom, mas se você estiver preocupado com alguma coisa, você não consegue pintar direito. E eu já fiz o teste comigo mesmo. Entendi que se eu sentar aqui para fazer algum trabalho, se eu estiver desesperado de ter que fazer outras coisas, eu estou fazendo, eu estou preocupado com o que eu tenho que fazer lá fora. Aí eu acabo fazendo o que? Servir de qualquer maneira. Aqui eu estou dando só um acabamento com esse pincelzinho aqui, só para dar uns risquinhos aqui, para dar um charmezinho a mais aqui. Com o amarelinho agora, eu vou fazer uns polizinhos aqui, aqui dentro. Vou pegar o gatinho do cate do pincel e dar algumas pinceladinhas aqui para preencher esses espaços vagos. No visto de vocês, eu estou mandando para vocês aqui uns florzinhos lá de cá. Então, vamos estar fazendo aqui, para dar acabamento aqui no trabalho. Aqui a rosa já está concluída. Eu acho que ficou bem bonita. Eu acho que a Luzia Raposo vai gostar muito. E, se vocês gostarem, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Aqui eu quero jogar um pouquinho para dentro desse vaso aqui, ó. Olha só, estou batendo aqui esse tom cor de rosa aqui, ó. Olha só, a gente fazia aqui umas florzinhas aqui, bem tranquilinhas. Vamos entrar com o branquinho, fazendo as florzinhas aqui, ó. E, ó, pessoal, vocês podem comentar o vídeo, pode compartilhar. Pode pedir abraço, pedir beijo que eu estou mandando, que eu mando para todos vocês. Tem gente reclamando aí que eu não estou mandando. Pena que eu só mando, mando, que eu só respondo, dou prioridade para os que estão inscritos. Mas não é, pessoal. Não é isso. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu amo vocês com igualdade. Eu respeito vocês com igualdade. Quero até pedir desculpa, porque eu não tenho o mesmo tempo de responder todas as perguntas. Mas, na medida do possível, eu estou respondendo. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu estou todos os dias pedindo a Deus por vocês. E, no domingo, que eu vou à igreja, eu estou lá em oração por vocês. Em gratidão por vocês fazerem parte da minha história, da minha vida hoje. Porque, através de vocês, se inscrevendo no canal, eu estou conseguindo falar com mais pessoas. Hoje, nosso canal está com 17 mil inscritos. Já estamos indo para 18 mil inscritos no canal. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Às vezes, eu penso, será que eu mereço isso tudo? Será que isso é tudo para mim mesmo? Eu fico muito feliz. E, se for de Deus, se provém de Deus, eu aceito. Mas, se não, que Deus tire de mim. Porque eu quero as coisas que vêm de Deus na minha vida. Porque o inimigo, ele coloca muitas coisas na vida da gente. Ele coloca você, o inimigo pode colocar você lá em cima. Mas, quando você estiver lá em cima, ele tira a escada. Você cai, né? Você cai e não levanta mais. Mas, eu acredito, assim, que o nosso canal, ele está subindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque vocês que assistem os meus vídeos, vocês são pessoas abençoadas, pessoas iluminadas por Deus. Pessoas que reconhecem o trabalho do irmão, que valorizam o trabalho dos outros, é pessoa iluminada por Deus. E vocês reconhecem o meu trabalho, vocês valorizam o meu trabalho. Isso me torna uma pessoa, um ser humano feliz. Vocês podem ter certeza disso, que vocês me fazem muito feliz. Graças a Deus por vocês existirem e fazerem parte da minha vida, da minha história. Quando eu vejo os comentários de vocês, eu me sinto radiante. Porque eu percebo, assim, que eu estou conseguindo levar um pouquinho de mim para tão longe. Para as pessoas tão longe. E, de repente, as pessoas de tão perto da gente, não valorizam a gente do jeito que a gente almeja, né? Deseja ser valorizado. A gente tem que plantar para a gente poder colher. E será que eu estou conseguindo plantar nas pessoas, realmente, aquilo que é certo? Não sei. Esse questionamento eu faço. Mas eu peço, cada dia, orientação de Deus. A orientação do Espírito Santo de Deus, que me transforma, se eu estiver errado, que me conserte, né? Se eu estiver falando demais, que Ele me corrija, né? Mas, vocês podem ter certeza, porque eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte da vida de vocês aqui no canal. Às vezes, eu não sei até quando eu vou poder continuar no canal, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, pessoal? Mas, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver energia, enquanto eu estiver iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que eu quero que essa luz, cada dia, aumenta mais em minha vida. Mas, vocês sabem, todos nós temos nossos limites, né? E eu não sei o que Jesus prepara para mim para o dia de amanhã. Mas eu peço para Jesus que vocês continuem pedindo aí também, que Jesus possa abençoar a minha vida, abençoar a vida de vocês. Porque, quando vocês peçam a Deus por mim, vocês podem ter certeza que Jesus está fazendo o dobro por vocês. Quando vocês desejam o bem para o seu próximo, vocês estão plantando numa terra muito fértil, que é a terra do amor, aonde o amor consegue vencer todos os obstáculos. O amor consegue vencer todas as dores, todas as limitações. E é com esse amor, pessoal, que eu estou terminando esse vídeo de hoje. E quero agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. Que Jesus possa abençoar vocês. Muito obrigado vocês estarem aí assistindo esse vídeo, vocês fazerem parte da minha ex-episória. Pessoal, coloquem exercícios na casa de vocês, mas nunca esqueçam de pedir a Deus a orientação para que vocês consigam realizar lindos projetos no dia a dia de vocês. Que vocês se torne cada dia mais pessoas iluminadas e essa luz possa atingir as pessoas que ainda se encontram na escuridão. Meu povo amado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Vocês podem ter certeza que eu estou com saudade de vocês. Já vou estar preparando um novo projeto para estar mandando para vocês. Preciso de uns dias de descanso, mas se Deus quiser, Deus vai iluminar. Eu vou estar atendendo vocês de alguma forma. Fique com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E já sabem, rezem por mim, orem por mim. E se me encontrarem por aí, por favor, me abrace. Tchauzinho.